De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje a ginecologista doutora Carla Palhares. Ela está nos esclarecendo a respeito da iniciação precoce da atividade sexual pelos adolescentes. É complicado isso, né doutora? Porque a gente vê, é muito vago, porque uma menina, quando ela acha que ela se apaixona, ela acha que aquela pessoa é o homem ideal da vida dela. Ela tem 13 anos de idade, ela sofre, ela chora, ela vive aquilo que a gente está a ver, uma coisa louca. E como fazer primeiro para orientar os pais diante dessa situação? O que fazer para frear? Porque hoje a gente vem de uma situação que a gente tem que ser liberal. Mas espera aí, tudo tem seu limite. Como orientar os pais e como fazer com que eles consigam segurar e orientar os seus filhos, tanto os meninos quanto as meninas, né? Porque eu acho que não há uma diferença nisso. Não, não. Porque a consequência é ruim, tudo bem que é pior para a mulher, mas é ruim para o menino também. Com certeza. O que a gente pode fazer? Então, eu acho assim, o que eu falo muito no consultório é que esse termo que agora é muito usado, eu dei para ele, a menina deu para mim, já diz tudo. Porque relação sexual não é dar nada para ninguém, é fazer uma troca, uma troca entre duas pessoas que estão maduras e que estão atrás em busca da mesma coisa, de um prazer sexual, de um amor, de um envolvimento, com um objetivo, procurar uma pessoa ideal para formar uma família. E hoje não é assim que funciona mais. Hoje as meninas estão dando para os meninos e os meninos estão procurando alguma mulher que dê alguma coisa para eles. e estão perdendo aquele conceito da troca, do qual é o motivo real de você ir para uma relação sexual. É fazer uma família, é encontrar um parceiro, é trocar amor, é fazer troca. Qual é a postura mais decisiva de um pai e de uma mãe? Porque eu não sei também se o pai e a mãe já jogou lenço, sabe? Deixa que Deus olha. Exatamente, a pessoa para sair de casa e para morar com o outro, ela tem que se sustentar. Ela tem que conseguir ter uma independência financeira. E o que acontece hoje é que os pais não fazem isso. Eles bancam a vida do jovem na sua república com a namorada. Dentro, às vezes, da própria casa. Ou dentro da própria casa. Muitas vezes colocam no quarto do adolescente uma cama de casal para facilitar que ele traga a namorada para dentro de casa. Alegando que isso é por causa da segurança, para não correr o risco de ir para um motel. Gente, está errado. Eu acho que os pais hoje estão precisando aprender a educar os seus filhos. Para isso tem curso, para isso tem livros maravilhosos. E o pai precisa agora lembrar que mais do que o dinheiro que ele traz para casa trabalhando fora, ele precisa estar presente para orientar esses jovens, para conversar, para ouvir o que esses jovens têm de demanda, de dúvida em relação ao que é uma relação, ao que é uma relação sexual, ao que é a sexualidade dessa criança. Então, eu acho que, de uma forma ou de outra, os pais precisam entender que o dinheiro não é tudo. O dinheiro não compra a felicidade e o dinheiro não educa essa criança. É a presença, é o diálogo, é a conscientização, é a troca de informações com esse jovem, é que vai formar um ser de bem, que vai formar uma pessoa que vai um dia trabalhar, lutar para ganhar o seu próprio dinheiro e construir a sua própria família. É, porque tem tantas coisas que são necessárias a serem construídas como adolescente, inclusive a construção de um caráter para realmente ter uma profissão, ter um ideal de vida, ter um projeto de vida. Mas, Luca... Tudo bem que isso é complicado quando você é adolescente. É, mas eu acho que, acima de qualquer coisa, eu acho que é realmente dar o moral... É, dar um stop aí na conta. O moral para esse filho, para essa filha, porque através da moralidade, ele vai ser um bom profissional, vai ter bons princípios e uma certa coisa, né? Em tudo, né? Em tudo, em tudo. Ele vai ter esse caráter, não só no relacionamento, mas também na construção também, né? Agora, gente, vamos pensar. Quem fica com esse adolescente a maior parte do tempo? A televisão. A internet. A internet, a moral é a última coisa que as pessoas buscam ou querem informar. É moral na internet. Então, as pessoas muito jovens entram em sites, montam blogs, elas se produzem de uma forma como se elas fossem mulheres ou homens já mais velhos para conseguir simular aí um namoro, uma relação, quando muitas vezes são crianças de 12, 11 anos de idade e que se mostram na internet diferente da realidade. Então, o cuidado tem que ser muito grande. Pais, estejam atentos, estejam mais próximos de seus filhos, dialoguem mais, porque a família, gente, é a base da sociedade. De tudo, verdade. Ainda não mudou. Se a gente não tiver uma família estruturada, mesmo que o casal seja separado, mas que os dois estejam trabalhando juntos na formação daquele filho, e, infelizmente, nós teremos realmente crianças depressivas, com dificuldade na escola, com hiperatividade, tomando remédio, indo para psicólogo. E é uma tristeza, porque o ser humano, naturalmente, é um ser inteligente, um ser do bem, que tem tudo para crescer e para ser um excelente profissional. Verdade. Querida, você é ótima. Gente, eu acho, olha, tenho certeza, vocês amaram. Como eu. Beijo. Tchau, gente. Qualquer coisa chama Zezé. Ela é brava. Ali, ó. Foi um prazer. Pau. Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes